E fala, fala rapaziada, então rapaziada, passando aqui no início do vídeo, mano, que eu tava falando pra vocês aí, mano, pra, tipo, não levar algumas paradas a sério, tá ligado, do vídeo, não levar algumas paradas a sério, não levar pro coração, mano, porque, rapaziada, é apenas um vídeo, entendeu, um vídeo engraçado, mas já deixa o like, zão, ensininho, se inscreve pra ficar lá, se não for inscrito aí, bora arrumar 600 inscritos no canal, beleza, tropa, e é isso aí, rapaziada, valeu, fui! Olha o baiano, o baiano, é o xente, o baiano, foi o baiano, foi o baiano, não, sou seu não, cara, que isso, você é gay, você é gay, você é gay, mano, eu sou não, tu é? Eu sou eu, 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 eu sou eu Porra baiana, o que é isso? Cara, é seu soteque man, é muito interessante Sim man, subano não, eu sou paulista Nós estamos aqui de paulista, mas a gente era só A gente era... Você é baiana né? Bura! Como você é burro Não, tá doido man, eu sou capixaba Não, essa burra Não, se acaba Que isso, que isso, que isso? É burro Qual foi o bi, velho? Que isso, que isso, né? Que isso, que isso, que isso É mesmo, é? Que isso, que isso, que isso Qual foi o bi, velho? Qual foi, Bahiana? Não deixa ela morrer não, vagabundo! Oh, 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 baby, oh! Oh, oh, baby, oh! Oh, oh, baby, oh! Oh, oh, baby, oh! Peguei uma dela pra cima da minha dona. Oi? Ah, o cara aqui. Meio, meio. Eu peguei, mano. Ah, o cara. Eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Ah, Bahiana. Já vai? Vou te visitar aí, beleza? Vou levar um saco de farinha pra você. Eu vou tocar fogo em você e vou te decadrolagem. Se fodeu! Minha mãe, Maria! Ah, tô com depressão! Eita! Não, não, não. Não admito isso, não. Deixa o likezão. Deixa o likezão. Deixa o like lançando aí, é nóis. Deixa o like de capa. Nesse bote do porrala aí eu vou deixar like. Deixa o like, like, like. Deixa o like, pô. Não dá nada, mano. Não sabe nem jogar. Qual foi, Lama? Eu vou tocar fogo em você. Qual é o pó, você? Tá lá, tá lá. Eu vou deixar o like. Tá lá, tá ligado. Eu peguei, mano. É, eu peguei. Aí, Ambar, vai sair lá, Ambar, vai sair. Vai gastar fogo. Vai ser burro, moleque. Também que o gelo acaba, o animal. Eu tô com 33, sou um velho. Perguntei. E a risada de ladrão. Eu peguei aí, mano. Me bateu porque eu fiz a risada de ladrão. Como é que é? Não, faz a risada de ladrão. E a risada de ladrão. Que porra é, ele tem que por nada, mano. Tem uns beijos aqui. Que porra. Que porra! Flameado, mano. vai você o o o o o Boa, Baiano, sentou caro. Eu dei capa nele, Baiano. Por que a mina caiu, mano? Não sei não, Baiano. Deixa aí, Dudu. Fala a boca, Baiano. Ele tá bugado, mano. Baiano, o outro tá bugado. Pô, ele sempre fica bugado, Baiano. Tá doido? Dá uma moral? Ô, Matheus, Baiano. Pô, tá bugado? Já dá manta, hein? Tá bugado, Baiano. Ah, não, é complicado, né? Ah, não, é porra que forra, mano. Aí, Baiano, o cara tá bugado. O cara achou nada. Por isso que eu não gosto de jogar com ele. Fica assim, mano. É complicado, não, mano. É complicado, Baiano. Entendi, velho. Você já deu assim um tiro, velho. Ele caiu, entendeu? Ele meteu o pé, velho. Eu dei um tiro de 13 e um de 17. Aí, eu dei dois tiros. Dei, 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 dei. Deu capa, mano. Ele ainda deu capa nele. Se ele desse mais um tiro, ele caiu, eu acho. Ó, Matheus, vou gol. Ó, os caras aqui. O que é sério? Baiano, matou. A vida é eu, Baiano. Porra, ganha pra gente ter os caras, Baiano. Então, tu de 12 novas, Baiano. Fica atento. Calma, Baiano. Ó, eu vou botar a cara sem acerta aí, velho. Você é cara. Tá buguei, velho. Caramba, tô mal. Só, Baiano. Qual foi? Ó, claro, esse inventou. Agora tá de jeito de outro, vai matar todo mundo. Vai, Baiano, vai, Baiano. Vou deixar o like pro Baiano. Ativa o leque, Baiano. Não sei como ativar, tá desativado. Vai, Matheus, tá vendo o bicho, hein? Bora, pode, bora, pode, bora. Ó, Baiano. Ó, Baiano. Ó, Paiano, na sua frente aí, ó. Ó, Paio, ó. Ó, Paio, ó. Eu vou ver a qualidade aqui, ó. Eu vou jogar muito ela, gente. Ó, Paio, ó, capricho, ó. Ó, Paio, ó. Ele vai te dar o capão. Ó, Paio, hein? Aquele capo, aquele capo, moço. Aquele capo. Mas Deus é muito burro, velho. Olha lá, boa, velho. Olha lá, boa, Caio, Baiano. É isso aí, isso aí. Ó, capo. Cadê o capo? Cadê o capo? Ela tá sozinha? Ela joga demais, ó, linda. Ó, Paio, vovô, 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 vovô. Vou comer uma farinha depois, beleza? Eu chamo você, se vai para mim. Vou de ó. Você é bom de Snap, né, Baiano? Eu sou, Baiano. Aí não, aí. É pro que essa aqui é melhor. Aí você mece no risco. E é pra você, Baiano? Não, 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 eu sou ruim, sou ruim, pô. Tô ruim, tô ruim. Você viu o capo que eu dei, né, Diego? Oi? Ó, Paio, a mina é boa, hein? Só dá capo. Vamos ver, Clarissa? Você viu no capo, Diego? Os capos que eu dei naquele dia? Naquele... Aquele... Ô, Baiano, aquele dia, Baiano. Baiano. Ó, Paio, Baiano. Eita, Baiano. Ó, Baiano, caiu. Eu não vou deixar ela morrer, não. Deixa eu morrer, não, Baiano. Amor, Elina. Tá fazendo amizade com ele, Baiano. Tá fazendo amizade. Pega o que eu consigo, Baiano. Amizade com ele. 150. Que merda. Ó, que miséria. Ó, Paio, hein. Ó, que miséria. Que miséria, tá, rapaz? É, querido. Ó, Paio, Baiano. Não cai não, Baiano. Baiano, cai não. Dá nem pra revelar o kit, mano. O cara já... Ó, toma aquele kit, toma a vida aqui, ó. Vida de médico, ó. Vida médico. Esquece, esquece, esquece. Ó, vida médica aqui, ó. Toma aqui, hein, Baiano. Você tá mirando aí, Baiano? Toma aqui, ó, pra derrubar. Ó, Baiano, vai pra você mirar. Vai, Baiano, vai, Baiano. Eu confio em você, Baiano. Quero ver na hora de descer. Ela desce andando. Levanta, Baiano. Levanta, Baiano aí, ó. Levanta, Baiano. Desculpa, Guelho. Baiano pra morrer não. Baiano é o sniper. Ó, pulou. Isso. Ó, Matuxa, viajando. Não tem gelo não. Ó, Paio, tem gelo ali, ó. Tem gelo ali. Tem gelo, Paio. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho dois. Vem cá, Baiano, vem cá, Baiano. Baiano é Baiano. Vai, vai, droga pro gelo, pô. Você tá esperando congelar? Ô, Mati, que merda. Os caras vão rushar, os caras vão rushar, os caras vão rushar. Ó, Baiano, vem lá, Baiano. Eita! Passa aí, ó. Ô, Baiano, agora nós vamos fuder aqui, Baiano. Deu que merda. Desce, Baiano. Dá pra pular pelo braço. Desce, desce, desce. Ô, Baiano, opa aí, ó. O cara já deu um tapa, rapaz. Opa aí, mano, cadê o capa? É o capa aí, ó. Dê o capa aí, da morar, né, fina aí, ó. Meu capa, morreu. Ah, velho. Minha internet. Chegou no chão, Baiano. Opa dá uma errada caminando. Opa aí, que mulher das gramas, hein. Ô, foi, Baiano. Que desce, né? Diego, vem, vem, Diego. O cara tá aqui na casa. Eu te ajudo, peraí. Ó os caras aqui, ó. É dois, três. É igual, bairro. Os caras vão me matar. Morri, tomou. Eles não tem que pular, bairro. Fica atento, bairro. Fica aqui, não, já, não. Ele tem cara a batizagem. Ó, bairro, me assustou, hein, cara. E ele é catário? Vai ganhar, hein, não vai não, bairro. Deixa o like aí, gente, o spikezão. E olha a prenda, hein, olha a prenda, hein. Como que a gente morre, ó. Ele vai pular, eu já calculei tudo. Ele vai pular, aí vai queim no chão a quem morre. Essa é a minha estratégia. Matou, é, pissola pra ele. Não, ele quer puxar não, baiano, que isso. Ó, ó o carro. Que isso, que isso. Ó, o que tá bugado? Não. Opa, aí, hein. Ó que bué, na faca. Então, rapaziada, se assistiu até aqui, eu acho que é likezão insano, beleza, rapaziada? Mano, é... É... Seja likezão, se inscreve, cara, nós estamos, rapaziada. Fui, valeu aí a todos que se assistiu até aqui. Fui.